Tô começando o vídeo agora, de tanto eu dizer que tem que lavar a moto, o carro, agora vai sair. Juntei aqui com a minha equipe metralha, a Daniele vai me ajudar e a bagunceira Gabriele. Tá todo mundo disposta? Então vamos pegar esses brinquedos e dá-lhe aquele grau. A sorte que eu tirei a câmera também. Não, não disposta a câmera também não. Agora é quase muito engraçado. Aqui cabe só ela nesse corredor. Mano. Olha só a bagunça, véi. Desliga ou vai pra lá banhar com ela? Mãe também agora. Lava aqui minha mão. Agora eu posso jogar em mim. Meu bumbum não. Tá bom, tá bom, banhei. Então agora deu certo, lavamos o carro. Ficou-se perfeito. A moto aí também ficou limpa agora. Tá zerada. Olha aí, ficou da hora. Salve galera. Olha só, hoje um vídeo é diferenciado. Olha só o carro aqui do meu mano. Se apresenta aí, qual que é seu nome? Eu sou o Luiz Eduardo. Sou proprietário de um Carmo Guia CC. Galera, isso aí é carro difícil de encontrar na rua. Então você vai pirar do carro dele. Tem alguma história do seu carro? Viu? Esse carro aí tem uma história muito interessante. Quando ele chegou em casa, ele vem em cima do guincho. Não tinha roda, não tinha motor, não tinha câmbio, não tinha nada. Você dava só a carcaça praticamente. Só a carcaça. Chegando em casa, meu, minha família, vizinho. O pessoal desacreditou, né? Pô meu, que que esse moleque você tem? Comprou uma lata velha, tipo assim. Tem um lixo desse aí. Tem um vizinho lá, muito amigo meu mesmo, falou, né? Eu nunca vou ver esse carro andar. Falei, Gordão, antes de você se mudar daqui, esse carro não vai estar andando. E no dia que o carro saiu de casa, meu. E você demorou quanto tempo? Desacreditem. Ó, de quando chegou pra fazer andar, foi seis, sete meses. Seis, sete meses. Então foi até rápido, então. É, foi porque assim, eu trabalho na área, né? Mexo com carro antigo, sou mecânico. Ah, você já mexe. Aí já era uma facilidade a mais, né? Certo. Então, galera, olha só o carro dele. E me fala uma coisa a mais do seu carro. Seu carro, suspensão o que ela é? Suspensão rebaixada, na cara e na coragem, não tem nada. Mola cortada, uma fixazinha, organizadinha. O carro na frente é lâmina, né? Fecho de mola. Fecho de mola. Veio, ranquei todos, deixei dois só pra calçar, só embaixo e em cima. E atrás do que dava pra baixar, eu baixei. Tirei o batente. E o trem anda arrastando. Anda abaixo. Daquele modelo. Então, galera, acompanha o carro dele aí. É o Deus. Direto do calabouço, tio. Ah, atrás do vidro. Atrás do vidro fume, vidro fume. Na zona sul não pega nada. Fazer dinheiro na rua longe de casa. Não brinca não. 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 Dá o papo com o é, titi. Maybe no clareou aí. Pode vir MC, tô aqui te esperando. É chão mil km. Demorou combinado, deri. Nove horas tô aí. O carro entupido, socado, são quilos. Vendendo igual doce. O trabalho edifica o barco. Os castelos tão unidos, tão no seu encalço. A fé, a engrenagem pra nós voar alto. Atravessando a barreira, pagando o pedágio. Tudo organizado, firmado no contrato. Cê dupla o tapete, GPS tá ligado. Consistente como a rocha, o coelho na cartola. Os produtos mais foda, pode me chamar de mágico. O vidinho sabe como faz. No carona, a preta fechando mais. O rádio tocando não me dá paz. E a placa, beijão? Não existe, mano, carro. E galera, foi isso aí o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Vai deixando o like, inscreva-se no canal quem não é inscrito. Galera, eu quero trazer mais assim. Eu quero trazer carros da galera. De rua. Se você tem uma história do seu carro. Entra em contato comigo aí pelo Instagram. Vamos filmar seu carro. Vamos mostrar aí no canal. Então eu quero estar com parceria fechada com vocês. Então é isso aí. Vai deixando o like. Inscreva-se no canal. E tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. Vontos. Tchau. Obrigado.